Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Aproveitaram já o tempo de entrar ao banheiro, tomaram água, fazer um lanchinho, um almoçar, que não almoçou ainda. Espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Mais uma aula, né? Aula de linguagens. Nós vamos dar sequência ao assunto que a gente viu no nosso primeiro momento. Então, vamos para a aula? Na aula de hoje, a gente vai dar sequência ao assunto do nosso primeiro momento, os elementos das histórias em quadrinhos. Nosso primeiro momento, nós conhecemos um pouquinho da história das histórias em quadrinhos, né? Nós falamos sobre alguns elementos de forma bem superficial, ouvimos uma história em quadrinhos e agora nós vamos estudar mais a fundo a estrutura dessa história em quadrinhos, os elementos que estão envolvidos aí nessa composição, certo? Então, eu trouxe um vídeo aqui que vai falar um pouquinho aí sobre as histórias em quadrinhos. Vamos lá? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês gostam de histórias em quadrinhos? Pois é sobre isso que vamos conversar hoje. Para começar, vamos ler um trecho de uma história em quadrinhos. Ihihihihi! Nhaque! Não sejam apressados, meninos. Não é assim que se brinca de casinha. Err! Bem, vamos à luta, parceiro! Gute, 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 Gute! Cadê a coisa mais linda do pai? Você podia lavar as mãos antes de pegar na nossa filhinha. Ah, sim, claro! E aí, filhão, tudo na boa? Vem cá, seu coelho dentuço! Como? Ah, eu disse, vem cá, meu fofo! Chuac! Que meigo! O que vocês perceberam da história? No primeiro quadrinho, vemos que Cebolinha e Cascão acabaram de tentar pegar a comida que está sobre a mesa, usada na brincadeira de casinha que Mônica está propondo, enquanto Magali ri. Nesse quadrinho, temos escrito em vermelho, nhaque, que é uma onomatopeia, uma palavra que representa um som nas histórias em quadrinhos. E aqui, o nhaque que o Cebolinha fez foi ao tentar morder a comida que passou por ele. No segundo quadrinho, Cebolinha e Cascão conversam à parte. O que vocês acham que Cascão quis dizer quando disse, vamos à luta, parceiro? Sim, ele quis chamar Cebolinha para acharem um jeito, uma estratégia para conseguirem comer os alimentos que estão fazendo parte da brincadeira da Mônica. E qual estratégia, qual maneira vocês acham que Cebolinha e Cascão acharam? O que vocês acharam? No quinto quadrinho desse trecho, Cebolinha deixa escapar a frase, vem cá, seu coelho dentuço, e Mônica chega a ouvir. No próximo quadrinho, para disfarçar, Cebolinha fala, vem cá, meu fofo, e dá um beijo em Sansão. Vocês notaram mais uma onomatopeia? A palavra que imita o som do beijo. E como essa história acaba? Como será? Diferente de uma tirinha que tem uma narrativa mais curta, na história, em quadrinhos, a narrativa, ou seja, a história, é mais longa e se estende por mais páginas. Aqui, nós lemos somente um trecho. Agora, vamos fazer uma experiência. Se alguém que não leu antes essa história, visse somente os balõezinhos com o texto, sem os desenhos, somente os balõezinhos com o texto, vocês acham que essa pessoa conseguiria entender totalmente a história? E se, ao invés, escondêssemos os balõezinhos com o texto e deixássemos somente os desenhos? Também não seria possível entender a história, não é verdade? Isso porque os dois elementos, texto e desenho, estão tão ligados, de forma que não são compreendidos separadamente. E vocês repararam nos balõezinhos? Às vezes desenhados com linha contínua, às vezes com a linha ondulada, as variações no desenho dos balõezinhos se remetem às variações no volume da voz, ou no tom da nossa fala. se falamos mais baixo, sussurrando, ou se falamos gritando. É uma característica das histórias em quadrinhos. Os balõezinhos detalham o modo de falar dos personagens, ou são uma maneira de transcrever os pensamentos dos personagens, ou mesmo uma maneira de escrever uma onomatopeia, um som do ambiente. Como vocês já perceberam, outra característica das histórias em quadrinhos é a escrita das onomatopeias, que são notações dos sons das histórias. um trovão, uma explosão, um beijo, um objeto que cai no chão e se quebra, entre outros exemplos. Vamos agora ler um trecho dessa história do Cascão, também da Turma da Mônica. O que é? O que é? De repente, eu me senti um cachorrão daquele bem lambão. Shlap, 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 shlap. Ué, por que será que o mingau vive se lambendo? Shlap, 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 shlap. Toim. Zup. Shlap, 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 shlap. Shlup, 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 shlup. Shlap, 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 shlap. Eu, hein? Doido! Vocês perceberam como existem balõezinhos com diferentes formatos? Cada momento da história é separado em um quadrado diferente. No primeiro quadro, o balão simboliza uma fala cotidiana. A partir do segundo quadro, aparece um balão com linha ondulada, contendo uma onomatopeia, shlap, 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 que se refere ao som da lambida do gato. E no último quadro, um tipo de balão cujo desenho serve de contorno para os pensamentos do gato. Eu, hein? Eu, hein? Doido! As letras também mudam de tamanho. Quanto mais alto o som da fala ou do barulho assinalado pela onomatopeia, maior o tamanho da letra aqui, como vemos nesse exemplo. A turma da Mônica, de Maurício de Souza, e o Menino Maluquinho, e a turma do Pererê, de Ziraldo, são as mais conhecidas histórias em quadrinhos no Brasil. E existem muitas outras. Também existem as adaptações literárias, biografias e outras obras que foram adaptadas para a linguagem das histórias em quadrinhos, o que aumenta o alcance dessas obras, abrangendo, então, diferentes idades, desde crianças, adolescentes até adultos e idosos, e diferentes interesses. Também há espaço para releituras, como é a série Releituras da Turma da Mônica, em que podemos conhecer 50 leituras por 50 diferentes autores brasileiros, partindo da obra de Maurício de Souza. Há também novos quadrinistas, que são aqueles que escrevem histórias em quadrinhos, que enriquecem o acervo de histórias em quadrinhos nascidas no Brasil, como o paulista Marcelo de Salete, ou mesmo a mineira Ana Cardoso, entre muitos outros. Assim, vamos rever alguns aspectos que já comentamos hoje. Diferente das tirinhas com a narrativa mais curta, a história em quadrinhos possui uma narrativa mais longa, podendo até mesmo se estender por mais de um exemplar, por mais de um volume impresso. Como características mais marcantes nas histórias em quadrinhos, temos a forte ligação entre texto e imagens, sendo esses elementos complementares, além da presença de balões, contendo falas, pensamentos ou onomatopeias. Lembrando que os momentos de cada história em quadrinhos são delimitados em quadros. Por isso, o nome. Qual sua história em quadrinhos preferida? Leia e troque revistas com seus amigos. Nos vemos no próximo encontro com novos temas. No análise de história em quadrinhos, é importante observar o espaço, o ambiente da história, o tempo das sequências, os fatos, as expressões faciais e corporais e os recursos dos balões que se diferem pela entonação com que falam os personagens e o sentido das falas. E aí a gente tem aqui um exemplo de uma história em quadrinhos. Há a presença de elementos verbais e não verbais. E a gente percebe o gesto, a expressão do rosto dos personagens. Embora não se tenha uma fala, a gente consegue compreender os sentimentos desses personagens a partir das suas expressões. E aqui nós temos... Ai, ai, que patilda! Deu para cansar? Ufa! E aí, quando ele coloca a mãozinha ali, né? Se choca com a mãozinha da Mônica, que estranha. É! Que? Que, que? E aí, vocês entenderam o que passou aí nessa história em quadrinhos? A gente percebe que quase não tem muita fala, né? Em relação ao que a história em quadrinhos quer passar. Mas a partir aí dos gestos, né? Dos personagens, a partir da expressão dos personagens, você consegue compreender. Nesse primeiro quadrinhos, por exemplo, a expressão do rosto de cebolinha é de cansado, né? Já a Mônica, pensativa. Aí, de repente, quando ele vai colocar a mão ali, sentar no tronco, colocar a mãozinha, ele acaba colocando a mãozinha na Mônica. E o que aconteceu? Ele ficou assustado e ela também estranhou isso, né? Ela não gostou. E como é que a gente faz, então, para criar histórias em quadrinhos? Quando a gente fala sobre história em quadrinhos, a gente lembra logo daquelas histórias fantásticas e divertidas que são trazidas pelo Gibi, não é verdade? Como, por exemplo, a turma da Mônica, Ziraldo, Mafalda, né? A gente já imagina já essas histórias. Geralmente, o objetivo maior de uma história em quadrinho é de entretenimento, para que a gente possa se divertir ou, de certa forma, sorrir, porque alguns quadrinhos causam aí também humor. Mas também podem transmitir uma informação, um alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas aos riscos de doenças, aos desperdícios de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Então, além de trazer entretenimento, pode também transmitir informação ou mesmo até gerar um certo aprendizado em relação ao conteúdo. Teve uma aula, por exemplo, de matemática, que a gente teve falando sobre o dinheiro, onde eu utilizei uma história em quadrinho para poder contar a história do dinheiro, né? Então, não veio só para entretenimento, embora quando a gente está lendo ali é algo prazeroso, né? Mas também informar sobre algo, trazer o conhecimento sobre algo. E nas campanhas comunitárias, muitas vezes eles utilizam a história em quadrinho aí para transmitir uma informação de forma mais fácil, mais clara, mais objetiva, né? E prazerosa também. Elas possuem características específicas. Vamos conhecer? Primeiro, os balões. Os balões vão estar presentes aí nas histórias em quadrinhos. E como a gente viu na outra aula, existem diversos tipos de balões. E cada tipo de balão indica um tipo de fala. Por exemplo, se as linhas são contínuas, vai indicar uma fala em tom normal, né? É a fala normal. Se essas linhas, elas estiverem interrompidas, aqueles tracinhos feitos nos balões através de tracinhos, é uma fala sussurrada, um cochicho. Se tiver zig-zagueadas, né? Como aqueles balões pontiagudos, demonstra um grito, né? Ou um som do rádio, da televisão. E se tiver em forma de nuvem, vai indicar o quê? O pensamento dos personagens. E aqui a gente tem alguns tipos de balões, né? O de fala. Você leu o livro? Você viu o meu livro? Perdão. Pensamento, né? Os balões aí. Que indica pensamento. Onde estará meu livro? Grito. Não! Cochicho. Não conte isso pra ninguém. Amor. Pelo tipo de balão, que é em formato de coração, né? Já indica algum tipo de sentimento. E quando a gente utiliza um balão com a lâmpadazinha, já indica uma ideia. Outra coisa que a gente deve estar muito atento aí, que também é um elemento da história em quadrinho, além desses balões, é a questão dos sinais de pontuação, né? Os sinais de pontuação são variados. Reportando a voz dos personagens, indicando também o modo como eles vão revelar ali os seus sentimentos, como é o caso da raiva, do espanto, da alegria, da tristeza. Olha só essa parte aí da história em quadrinho do menino maluquinho. Oba! Cheguei em boa hora! Ei! Que negócio é esse? Devolve meu lanche! Ué! Você já comeu bastante pro seu tamanho. Aqui a gente tem a presença da interrogação, que vai indicar que é uma pergunta, né? A exclamação, a admiração, o espanto, a alegria pode ser utilizada. Então, utilizar os sinais de pontuação de forma correta é muito importante aí dentro de uma história em quadrinho, assim como também os demais textos, né? Aí aqui nós temos... Ih! Olha só! Ele entrou no lixão, de surpresa, espanto, né? Oi, turma! Iau! Olha só! Choque aí, susto, né? Então, susto, emoção, alegria, tristeza, tudo isso vai ser... Ou se é um questionamento, uma pergunta, tudo isso pode ser indicado através da pontuação. Você não viu que temos visitas? Não é bonito falar essas coisas na frente dos outros. Há também a presença das onomatopeias. O que são onomatopeias? São expressões que são utilizadas para reproduzir um som, né? Identificar aí um som. Que vai causar certa animação à história por meio dos sons que são produzidos ou por pessoas, ou por animais, ou até mesmo pelo ambiente. Como bum, pou, tic-tac do relógio, né? Crash. Dentre vários outros sons aí que estão utilizados, são as onomatopeias. Aí a gente tem aqui algumas onomatopeias, né? De frio, né? De raiva. Ele está comendo aí, né? Inha comendo também. Ó, ele está ali esfregando, né? Buá! Chorando. Então, que indica frio também. Então, as onomatopeias, elas dão certa animação aí, causam certo movimento na história em quadrinho, né? A reprodução aí desses sons. Aí a gente tem a utilização na história em quadrinho, ó. É, que comida horrível. Chomp, chomp, chomp. Ó, chomp, chomp, chomp. Significa o quê? Que a Magali está comendo. E é nojo, né? Olha, significa o quê? Raiva aí da Mônica, né? Então, não se tem falas nesses quadrinhos aqui. Porém, a gente consegue entender, ó. Ela de raio. E depois vem de repente e fez... Pô! O que significa que aconteceu? Ela acabou batendo aí no cebolinha, né? E aí o cebolinha aparece todo machucado. São compostos por uma linguagem verbal e uma não verbal, né? Uma vez que faz associação da palavra com a imagem para poder facilitar o entendimento do leitor. Aí a gente tem aquele mesmo quadrinho que a gente viu lá no início, né? E o que vocês vão fazer? Hoje vocês vão construir uma história em quadrinhos. Vamos assistir um pequeno vídeo para vocês entenderem como vocês podem fazer essa história. Oi, pessoal! Como eu prometi, eu estou aqui hoje para falar sobre histórias em quadrinhos, ou HQ. Não sabe o que é? Então tá, eu vou explicar. É o nome dado, a arte de narrar histórias por meio de desenhos e texto em sequência. Assim como um conto, elas narram histórias, mas por meio de imagens e palavras. Hum, vale lembrar que as falas dos personagens nas histórias em quadrinhos surgem dentro de balões. Por exemplo, se o personagem está sussurrando, as linhas dos balões precisam ser transejadas. Se o personagem está gritando, o balão tem que ser zigue-zagueado. E se ele está... Pensando, aparece em formato de nube. Ah, história em quadrinhos é muito divertido, pessoal! Essas histórias, elas possuem os fundamentos básicos das narrativas. Peraí que eu vou te explicar melhor. Precisa ter numa história em quadrinhos, enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, elas apresentam linguagem verbal e não verbal, que a gente já ouviu falar em um outro vídeo por aí. As histórias em quadrinhos têm o objetivo de divertir com histórias engraçadas, ou de emocionar com narrativas de aventura, ou de mistério, terror. Contudo, elas também passam informações importantes para a população. Inclusive, eu acho que você até pode ter aí na sua casa, porque existem alguns de PIS que alertam sobre risco de doenças, sobre a preservação do meio ambiente, sobre educação no trânsito e várias outras coisas importantes. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias. Que nome complicado, né? Mas é facinha de entender. Olha só, as onomatopeias são palavras que tentam reproduzir os sons. Por exemplo, cabrum, como o som do trovão, por exemplo. Ou tic tac, tic tac, tic tac, como o som do ponteiro dos relógios. Ou então, como se fosse um gatinho. Ou então, bum, como se fosse uma bomba estourando. É muito divertido, pessoal. Eu amo ler histórias em quadrinhos. E você? Eu acabei de ter uma ideia aqui. O que você acha de criar a sua própria história em quadrinhos? Bom, eu vou te dar as coordenadas. Vamos lá? Lugar, lugar, uma peça. Personagem, duas crianças. Enredo, as crianças estavam brincando com a bola e a bola estourou. E o desfecho da história, tudo ficou bem no final. Ah, espero que você se divirta bastante fazendo a sua história em quadrinhos. Beijinho e te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí vocês puderam perceber como é que vocês podem fazer uma história em quadrinhos. A gente falou também hoje sobre os elementos que devem estar presentes na história em quadrinhos. E eu trouxe aqui para vocês um aplicativo que vocês podem estar utilizando para poder construir histórias em quadrinhos. Que é o Picton, certo? Então vocês podem acessar através desse site aí. Vocês podem fazer a sua inscrição. E ou caso os professores de vocês sejam inscritos aí já no Picton, eles podem mandar um linkzinho que vocês podem entrar para poder construir histórias em quadrinhos. E eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, né? Para eu mostrar para vocês como é que funciona. Aqui vocês já estão dentro do Picton. Quando a gente se inscreve, ele vai ficar assim, ó. Aqui eu já tenho uma história em quadrinhos. Em meus quadrinhos aqui eu vou construir histórias em quadrinhos. Então eu vou editar esse aqui que eu já comecei, certo? Aqui nós temos o fundo, personagens e palavras que é onde vocês vão escrever. Então eu posso escolher meu fundo. Vamos escolher aqui um fundo de escola. Eu posso escolher, deixa eu ver. Vou escolher... A sala de aula. Espera aí, voltando um pouquinho. Escola... Escola... Esse lá está fechado. Tem algumas imagens que são fechadas, essas que têm os cadeadinhos, certo? A gente tem que utilizar as que não possuem. Vamos pegar esse primeiro aqui que está liberado. Ó, aqui nós temos uma sala de aula. Eu posso escolher um personagem. Aí, eu quero um personagem adulto, adolescente. Eu quero o professor. Vamos colocar o professor ali. Professor. Vamos escolher uma professora. Essa aqui está proibida. Espera aí. Tem que ser liberada. Aqui. Olha só. Escolhi a professora. Eu posso escolher a roupa dessa professora. Deixa eu ver. Essa aqui está mais socialzinha. É a que ela está. Eu posso colocar ela de vestido. Eu posso colocar ela aqui. Assim, certo? Posso escolher o que eu quiser. Posso mudar o cabelo também da professora, né? Vamos supor que eu quero colocar a minha professora assim. Cabelo mais curto. Olha só. Aqui também, embaixo. Logo abaixo. Eu posso escolher também a luz, né? A que está de dia. A sala pode estar escura. Eu posso escurecer a sala. Olha só. Está vendo? Se for em um outro ambiente que eu queira colocar a chuva, eu posso utilizar aqui, ó. Para poder colocar a chuva. Tem uns tracinhos, certo? Porque dentro da sala a gente não vai colocar, né? Eu posso também mudar o rosto aí da personagem, né? De acordo com a expressão desse personagem que eu estou escrevendo. Olha só. Posso colocar ele aqui. Mais feliz. Ó. Mais triste. Então, posso utilizar aí os rostos também para poder colocar no meu personagem. Ó. O personagem falando. Indica movimento. Ó. Assustado. Gritando. Certo? É muito legal. As ações também, ó. Ele falando. Eu posso colocar. Vamos mudar aí esse rosto dele que não está legal não, né? Ó. Vamos colocar as ações aqui. As ações. Movimentando, ó. Apontando. Para o quadro. Está vendo? Que legal. E a gente usa aqui palavras para poder escrever a fala do personagem. Por exemplo, gritar. Ó. Silêncio. E aí, S maiúsculo. Espera aí. Só um pouquinho. E aí, quando a gente coloca lá, ó. Ó o balão de grito. Que legal. E assim, vocês vão adicionando ao painel. Aí, vai adicionando e vai montando a história de vocês. Depois, vocês podem fazer a impressão dessa história. É o Pixton. É muito legal. É muito divertido. Monte as suas histórias aí no papel, né? As falas em si. Depois, vocês podem entrar nesse aplicativo do Pixton, certo? E montar a sua história em quadrinho. Certo? Gostaram aí da dica? Espero que vocês tenham gostado. A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.